E aí, gente? Melania aqui com mais um vídeo pra vocês e vocês estão prontos para a coreografia mais rápida desse canal. Caio, bola rebola da Anitta, vamos lá? Lembrando que esse vídeo está espelhado, ou seja, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda, tá? Então começa numa pose, qualquer pose, aí você vai fazer um tum. Aí você se mexe lentamente, sai pra outra pose, daí faz outro tum. Aí você mexe de novo lentamente e vai começar, tá bom? Não, não precisa entender melhor essa parte, tá? Então começamos. Perna direita, tum. Perna esquerda, tum. Braço direito, limpa a cabeça. Perna direita, tum. Tá? Essa perna direita, a gente joga o quadril pra frente. Braço direito, braço esquerdo. Tá? Então é meio, braço direito, braço esquerdo em cima. Tá? Então, perna direita, perna esquerda, perna direita. Daí volta o quadril, a mão fecha, abre o quadril, tá? Tum, tum. Aí eu vou virar a pessoa esquerda, tá? Joga a cabeça pra trás e o braço direito vem pro ombro, tá? Tá aqui. Tum, pum. Aí a perna direita vem pra frente. Tum. Certo? Jogou. Tá? Perna direita, braço pra frente. Jogou. Olha pra cima. Minha perna esquerda vai pra trás. Tum. Tá? Pum, perna esquerda. Só que não pode fazer uma minhoca. Tá aqui. Faz. Tum. E vem. Ombro pra trás. Peito pra trás. E quadril pra trás. Tá? É uma minhoca travada, tá? Ombro, peito, quadril. Virou, parou aqui. Pra frente. Jogou. Perna esquerda. E ombro, peito, quadril. E daí pula. Tum. Fechou a perna para a direita, tá? Tum, tum. Tá aqui já. Direita à frente. Aí vai dar um passo com a perna direita pra esquerda. Tá? Vai, ó. E braço direito na cabeça, pra esquerda, abre, tá? Tum. E cai a perna esquerda. Tum. Direita à meio. Cruza. Caiu. Agora vai rolar a cabeça duas vezes para a direita, tá? Caiu. Uma. Duas. Tá? Então, do comecinho, essa partezinha. Fez todo o negócio da pose, tá? Tá andada. Perna direita. Esquerda. Direita. Quadril. Tum. Rodou. Virou. Pé frente. Abriu. Pé esquerda. Tum. Ombro. Feito. Quadril. Direita. Frente. Cruza. Perna esquerda. Cabeça. Cabeça. Tá? E é isso. Já vai girar a última, levantando a perna direita. E andando com a perna esquerda, tá? Faz alguns passos. Girou. Girou. Aí vem perna esquerda. Perna direita. Perna esquerda. Direita. Tá? Três passos. O quarto é esse chutinho. Tá? Girou. Subiu. Perna esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Tá? Chuta com a perna direita. Braço esquerdo. Tum. Aí a perna direita volta pra trás. A mão direita vai subir. E fica na perna do pé, tá? Chutou. Subiu. Tá? Braço esquerdo. Tum. Cintura. Tum. Direita. Sobe o braço direito, tá? Tum. E vai cair. De costas. Cai. O seu quadril pro seu lado direito. De costas. Braço direito. Tá na cintura. Então, chutou. Subiu. Caiu. Aí o quadril vai. Vai e volta. Tá? E o braço. Vamos ver de frente, tá? Meda de costas. Caiu aqui. Quadril sobe. E o braço direito entra. E sai. Tá? Só isso. De costas. Então, chutou. Sobe. Cai. Quadril. Volta. Aí já. Lado direito de novo. Tá? Tum. Peito. Desce. E sobe. Tum. Peito. Desce. Sobe. Aí. Vai ser um pulo. Tá? Quem é tipo toqueira e conhece. Pula muito bem. Tive uma coreografia muito famosa. Vai. Pula. Tá? Vai pular. Batei no seu joelho. E subir o braço. Aí não dá pra fazer em câmera lenta. Tá? Então, subiu. Virou de frente. Pula. E vai. Descer. Vai parar aqui mesmo, tá? Deixa eu vir pro meio. Tum. Aí o braço direito. Você sobe. Tá? Agora a perna esquerda. Vai entrar entre o seu braço e sua perna, tá? O direito tá no alto. A perna esquerda entra. Virou. Passa a mão pelo corpo. E pulo. Ok? Então, pulou, parou, abaixa. Mão direita. Perna esquerda. Mão no corpo. E pulo. E daí, ó. A mão direita vem pra frente. A perna direita vem pra frente. Subiu. E caminha. Você coloca que é meio diagonal, tá? Com o bumbum. Pra frente. Então, tu começa até aí. Vai na direita. Esquerda. Direita. Quadril. Virou. Pra frente. Pra tu. Pra esquerda. Ombro. Peito. Quadril. Direita. Pra frente. Cruzou. Caiu. Cabeça. 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 Pena esquerda. Direita. Esquerda. Chute. Sobe. Cai. Quadril. Peito. Desce. Sobe. Saltou de frente. Pum. Pra. Caiu. Mão direita. Pena esquerda. Passou. E tum. Mão direita. Pena direita. Subiu. Tum. 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 Aí, continuando. Vai virar de frente, tá? Virou de frente. Um. Dois. Tá? Só um. Dois. Aí, perna direita. Braço direito. Vem. Pra esquerda. Tá? Ó. Um. E vai. Virar pra direita. Tum. Tum. Um. Dois. Braço direito. Pra esquerda. Aí, eu vou pegar impulso pra você girar. Você vai tirar a perna direita. Depois, a perna esquerda. E cair pra esquerda. Tá? O braço. Pena impulso. Gira pela cabeça. E tum. Então, um. Dois. Braço direito. Girou. Esquerda. Aí, vem. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra frente. Parou aqui. Pra frente. Abre o braço. Aparo a perna esquerda. Tira a perna esquerda. Fecha o braço. De novo. Pena direita. Só que agora a perna direita vai pra frente. E fecha a mão. Tá? O braço é. Abre. Direita em cima. Abre. Frente. Abre. Palma. Tá? E a perna é. Direita. Sai do chão. Esquerda. Pra frente. Direita. Sai do chão. Direita. Pra frente. Então, um, dois, braço direito, pulo, esquerda, pra frente, pra flex, pra frente, pra frente. E vai, tu. Tá? Daqui a perna é só, pira de costas. Tá? Daqui a mão, tu. Braço direito na frente, esquerda em cima. Tu. E joga a perna direita na frente, cruzando. Tá? Então, a perna direita tá aqui. Ela vira e cruza. Tá? O braço tá aqui. Tu. Abriu. E daí vem. Braço direito. Esquerdo. Direito. Tá? Vai abaixando. Aqui. Direito. Esquerdo. Direito. E daí vai abrir de costas, tá? Pra sua esquerda. Tu. Mão cruzada em cima. Rebola. Rebola. Então, repartezinha. Subiu, certo? De frente. Um. Dois. Braço direito. Volou. Esquerda. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra frente. Virou. Abriu. Direita. Esquerda. Direita. Virou. Rebola. Rebola. Tá? Tá terminando essa primeira parte. Antes do refrão. Então, eu vou terminar. Então, a gente vai pro começo, tá? Então, tá aqui. Rebola. Rebola. Aí, a perna direita vai abrir. E o braço. Tu. Você vai. Tu. 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 Vai dar um soco com o braço direitinho. Esquerda, embaixo. E cabeça. Pra esquerda, tá? Tu. E é só abrir a perna. Rebola. Rebola. Tu. Abre o braço. Fechou a perna O braço, passa pra cabeça Tu E daí mais um tu A perna é muito corrente, tá? Tipo, vai fazer uma perna Rebola, rebola Abre, fecha, pula Tá? E o braço Rebola, rebola Soco, abre Cabeça, tu Abriu Então tá aqui Rebola, rebola Soco, abre Cabeça, parou Caiu E essa é a primeira parte Vamos fazer tudo juntinho Então vai Direita, esquerda Direita, quadril Tum Virou Pra frente Tum Pra trás Ombro, peito Quadril Direita Pra frente Cruzou Caiu Cabelo Cabelo Subiu Esquerda Direita Esquerda Chute Sobe Caiu Quadril Peito Pai Abaixo Subiu Saltou Pum Pá Caiu Braço direito Perna esquerda Passou E tu Braço direito Perna direita Subiu Um Dois Três Virou de frente Um Dois Braço direito Virou pra esquerda Tum Pra frente Pra trás Pra frente Pra frente Virou Cruzou Direita Esquerda Direita Virou Rebola Rebola Soco Abre Tum Parou Abaixa Vamos fazer essa parte Na música E quebra o livro É assim Tá bom Vamos te ensinar Tudo direito Assim ó Digidão 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 Vai Vamos lá Vai Vai E aí Chegue o body Baby Só pra mim Tô ficando Crazy Faz assim Tô vendo Que aprendeu Direite Tipo assim Tipo assim E aí Eu te pongo Loca Look at this Tá ficando Crazy Faz assim Mira que aprende Ter direito Tipo assim Primeiro refrão É a parte mais fácil Da coreografia Então Para o quinto Fecha a mão E peito bem Rebola Dois Três Tá Você vai rebolar E a gente acaba bem O peito E o quadril Tá Tum Bastante feito Tum Primeiro é bem lento Tum E depois mais dois Na velocidade mais mediana Tá Então são três vezes Tum Bola Rebola Rebola Bola Tá Dois Três Aí vem Mãozinha Tum 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 Braço esquerdo fica Braço direito Tá Numa arminha Faz em cima Meio embaixo Em cima Meio embaixo Tá Duas vezes isso Tá Então fez o último Rebola Aí vem Cima Meio embaixo Cima Meio embaixo Aí vai fechar a perna Pena esquerda Braço direito Tum Tá Depois braço esquerdo Braço direito Braço esquerdo Quatro vezes Começa com o braço direito Tá Cima Meio embaixo Ele vem Braço direito Esquerdo Direito Como é que falam São quatro movimentos O primeiro Esse O segundo Esse O terceiro Esse Tum Tum E o quarto O sapateado Não terminou O último Vem Pena esquerda Pro lado direito Pisa Pisa Volta Tá Então Pena esquerda Direita Esquerda Agora Pena esquerda Direita Esquerda Direita Tá É isso Só que são Sete vezes Só que dois repetem O três E o cinco Repete Tá Então Pisou uma Pisou duas Pisou três Pisou três Pisou quatro Pisou cinco Pisou cinco Pisou seis Pisou sete Mas obviamente É muito mais rápido Tá Então E o braço É isso daqui Tá Ó Pisa o esquerdo Volta Pisa o direito Volta E o esquerdo Esquerda Volta Direito Esquerdo Esquerdo Volta Direito Esquerdo Deu pra entender? Vou fazer bem devagarinho Dois passinhos, tá? Começa pelo lado direito Perna esquerda Perna esquerda Direita Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda, direita, esquerda. Gente, isso era a velocidade 5 da dança do creme. Tá? É muito rápido. Então, esse é o refrão. Mão, abril, peito. Um, dois, três. Arminha. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí vem, braço direito, esquerdo, direito. Esquerdo, sapateado. Pai na esquerda, direita. Esquerda, esquerda. Direita, esquerda. Esquerda, direita. Esquerda. E é isso. Vamos lá, vamos em câmera lenta. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E aí 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 Abre a perna e abaixa bem Subir E vem Braço esquerdo pra frente Braço direito Esquerdo Direito Esquerdo Tá? Então só ficar selando E vou usando o quadril Então abaixou, subiu Vem braço direito Braço esquerdo Agora aqui no meio Direito, esquerdo Corpo, um, dois Isso Rebola, rebola pra subir Sabina Quadril pra esquerda Quadril pra direita Pra trás Frente Peito Cabelo Cabelo Tá? Porque vai subir Beio pra esquerda Vem pra direita Então terminou Rio Tum, tum Rebola, rebola Vem Sabina Esquerda Direita Pra trás Pra trás Frente Peito Cabelo 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 Subiu Agora assina Subiu Já faz uma minhoquinha Rebola Tá? Aí vem o braço direito Tum Braço esquerdo Tum Vem pra frente Pra direita Pra trás Pra frente Tá? Essa é a parte das três Sol Então Abriu Rei um Subiu Braço direito Esquerdo Direito Esquerdo Corpo Um, dois Subiu Subiu Sabina Esquerda Direita Pra trás Frente Peito Cabelo Cabelo Subiu Minhoca Rebola Sina Direita Esquerda Esquerda Frente Atrás Pra frente Aí a parte de mão andando Tum Tum Vai É um charlinho Se quiser fazer Agora essa segunda parte dessa segunda parte Vai abrir Tum Tá? Mão aqui na cabeça atrás Rebola Daí mão na frente Um E Abre Tá? Então tá aqui Abriu Rebola Braço Um E Abre Sobe Tá? Vem com o corpo pra trás Pum Corpo pra frente E sobe Tá? Tá? Então abaixou Pra trás Pra frente Subiu Minhoca Rebola Rebola Aqui Abriu Rebola Braço Um E Joelho Subiu Pra frente Pra cima Minhoca Rebola Rebola Aí sobe Frente Abre Abre E Um Dois Três Então tá aqui Abriu Rebola Braço Um E Joelho Subiu Pra frente Pra cima Minhoca Rebola Rebola Pra cima Pro meio Abre Um Dois Três E daí Tum Enfim no bumbum Tá? Bumbum E Desceu E Subiu Tá? Braço direito Esquerdo Então O que você fechou Enfim no bumbum Abaixa Sobe Braço direito Braço esquerdo E Tum E Tum 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 O braço esquerdo Desce Direito vem pra cabeça Que vai Abre pra direita Tá? Abre pra direita Abre pra direita E o braço que tá aqui Passa Pela frente Tá? Vem pra frente E minhoca Então de novo a partezinha aqui Abriu Rebola Mão Um E joelho Pra trás Pra frente Cima Minhoca Rebola Rebola Cima Frente Abre Um Dois Três Empina Desceu Direito Esquerdo Tum E Cabeça Pra direita Então De começo a parte dois Terminou o refrão Tam Tam Reio Abaixa Sobe Braço direito Esquerdo Direito Esquerdo Tum Tum Rebola Sabina Esquerda Direita Pra trás Pra frente Peito Cabelo Cabelo Sinta Minhoca Rebola Direita Esquerda Pra frente Pra trás Pra frente E chivanho Vem Linguinha E abriu Rebola Mãozinha Um E joelho Pra trás Pra frente Subiu Minhoca Rebola Rebola Subiu Subiu Pro meio Abriu Um Dois Três Fechou Empina Abaixa Direita Esquerda Tum Aí vem Pra direita E vai começar o segundo refrão Que é igual Tá? Então fez Tum Já vem Tum Bola Rebola Dois Três Tá? E aí vem tudo Então vou fazer essa parte da música quebra-leita Rebola 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 With this stamina, you better show that E esse vídeo fica por aqui, agora você pode dançar comigo na música, na velocidade certinha, alterando a velocidade desse vídeo aqui no canto pra dois, ou ir lá no meu 10 cover e dançar junto comigo. É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, cuide o vídeo se você gostou, comenta o que achou e se inscreva no canal. Alô, eu vou com o corpo fiar inteira, me mostrei em câmera lenta. Fala assim, tá bom? Vamos ensinar tudo direitinho assim ó Digidão, hum, digidão, hum, hum, digidão, hum, digidão, digi, vai Vamo lá, vai, vai E aí Take your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direito Tipo assim E aí E aí Deixa eu te pongo louca, 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 desce Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende, te direitinho Tipo assim Pala, 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 pala Pala, pala, pala Me bola, bola, bola Dale aí Mueve essa nalga só pra mim Uma coisa, crei, se sou assim Dejame aprender, baby, to me A C I E I need you to focus, watch me throw back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this in a race With this stamina, you better show that Bola, hit, bola, hit, bola Bola, hit, bola, hit, bola E esse vídeo fica por aqui, agora você pode dançar comigo na música na velocidade certinha, alterando a velocidade desse vídeo aqui no canto pra dois. Ou entrar no meu Deus cover e dançar junto comigo É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, cuide o vídeo se você gostou, comenta o que achou e se inscreva no canal Tchau 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 Tchau